Música Balsa dos quinze anos Você vai agora desviçar Quanta felicidade Eu vejo em seu olhar O salão todo cheio de flores Você a rodar, a rodar Dançando esta vossa recorda O passado que não voltará Balsa dos deputantes Quinze velas para soprar Palmas abertos de mão Como é belo e doce sonhar Balsa dos quinze anos Você vai agora desviçar Quanta felicidade Eu vejo em seu olhar O salão todo cheio de flores Você a rodar, a rodar Dançando esta vossa recorda O passado que não voltará Balsa das deputantes Quinze velas para soprar Palmas abertos de mão Como é belo e doce sonhar Música 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 Música